Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Geltrader. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos pegar um indicador que nós já mostramos aqui para vocês, que já está lá no nosso site, que alguns de vocês até já usam ele, com uma nova regra de coloração baseada no estocástico pleno aí, com uma média ponderada. Tem uma mexida aí, está lá também. O nome dele é GT Full e misturado aí com o nosso GT CCI Master. Galera, ficou muito, muito bom. Vocês vão gostar demais desse indicador. Já pode ir lá no site, baixar ele. O outro também, CCI Master, também está lá. É só procurar GT CCI Master que você vai encontrar lá também. Então, por conta disso, eu peço gentilmente a você que se teca aí, galera, o dedo no like demais aí. Muito satisfeito, viu, galera? Bombou demais aí o lançamento do Método Megapontos. Cada vez mais gente entrando aí. Muito obrigado pela confiança. E o pessoal já começou a fazer resultado, viu? Então, vamos para cima aqui, que vocês vão ver como é que funciona esta bagaça. Então, vamos lá. Primeiro, colocar o nosso já conhecido GT CCI Master aqui na tela, certo? Se ele vier com qualquer tipo de coloração, eu acho que não vem. Vocês podem excluir, mas deixa ele... a coloração dele é esta, que está aqui. Então, deixa assim, não mexam, beleza? E aqui no nosso... no nosso... é... Candle, né? Eu estou aqui em 15R do índice. Funciona em dólar? Funciona. Coloca no dólar lá e dá uma testada, tá bom? Fica bem legal também, viu? Então, peraí, peraí, peraí. Botão direito, inserir regra de coloração, galera. E GT Full. Tá ele aqui. Beleza, encontrei. Inserir como regra de coloração, adicionar, ok, tá? E ele ainda acompanha um indicador dentro dele também, chamado GT Full. GT Full, que nada mais é do que uma média Tilson que eu coloquei aqui. Mas coloque porque ela já está configurada, já vem toda no jeito aqui. Com a numeração, para lá, você não precisa nem mexer com ela, tá? Clica nela com o botão direito e tira a regra de coloração, porque ela é amarelinha aqui, tá? Então, ficou desse jeito a nossa tela de operação. E galera, vou falar com vocês. Ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo. Primeiro ponto, analisando somente aqui no gráfico, né? Você vai perceber quando você tem rupturas aqui da nossa média, né? E principalmente dentro dessas rupturas, quando aparece um sinalzinho branco, né? Então, ou seja, você vinha de uma descida, você tem ali, ele começa a dar uma invertida, ele tem um candlezinho branco, né? Já passando para o outro lado, né? Da nossa média. Então, isso aí já é um bom sinal que pode ocorrer alguma coisa de interessante. Olhando para ele aqui também, você vai perceber, deixa eu puxar aqui no zoom um pouquinho. E você vai perceber que ele tem candles aí de algumas cores, né? Ele tem os candles vermelho e verde, compra e venda, né? Subindo e descendo, como você queira chamar. E ele tem alguns candles aqui, que são candles de fechamento, tá? Então, esses candles de fechamento, você tem aqui, ó, azul para fechamentos de compra, tá? E o amarelo para fechamentos de venda. Mas é o seguinte, você tem aqui abaixo, né? Além da confirmação do nosso GTCCI Master, você ainda vai ter aqui uma coisa bem bacana, que é ver se esse ponto em azul aqui realmente é uma saída ou não é. Você pode esperar mais um pouquinho. Mas a junção dos dois ficou algo bem legal, né? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver se a gente faz... Não, peraí, tirar isso aqui por enquanto. Se eu pegar aqui, eu vou colocar essa minha linha reta aqui, ó. E aí, vocês vão perceber bem isso que eu estou falando. Primeiro, dê o sinal branco aqui, tá? Se você vier aqui, ó, e traçar aqui, você vai perceber que a partir desse momento estava verde, ó. E aí, ele já começa a se esconder aqui abaixo da minha linha, né? Da minha média que corre no CCI Master, tá? Então, linha branca, o sinal aqui embaixo, dando para mim uma confirmação de venda, beleza? E logo aqui, ó, quando ele sai, você repara, eu deixei a faixa branca aqui, ó. Ele já pegou o branco lá embaixo. Então, deu o amarelo com ele retornando aqui da linha. Então, isso deixa bem claro ali, ó. Vamos sair, o movimento pode estar chegando ao fim e tal. E aí, tem uma saída. Depois, ele volta a dar o sinal de novo, ó. Tem mais um aqui branco. No caso esse, não pegou abaixo da nossa linha, né? Da nossa média, mas aqui, você percebe que ele demorou um pouco mais por conta disso, ó. Ele começa a dar sinal aqui para a gente no CCI Master e a mesma coisa acontece, ó. Você tem um movimento e depois ele se esconde aqui, ó, atrás já dentro da nossa média e você tem, mais uma vez, o sinal amarelo pedindo para sair da operação. Então, é basicamente isso. Na compra, a mesma coisa, só que de forma invertida. Se você pegar aí tendências, então, cara, ficou, mas ficou, ó, bem joinha mesmo esse indicador funcionando junto com o CCI Master. A gente sabe que o CCI Master, que a gente já está utilizando ele, é um dos indicadores melhores que nós já criamos aqui, gratuitos, tá? Então, somado a essa regra de coloração, você vai ter aí um resultado bem legal. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, se a gente colocasse, por exemplo, 5 minutos. 5 minutos aqui, vamos dar uma olhada se ele também faz alguma coisa interessante. E você vai reparar que sim, né? Dentro da mesma conjuntura, você também vai poder aí trabalhar com ele em minutos. A diferença é que quando você coloca ele em minutos, nós colocamos outras cores que também ajudam você na tomada de decisão de sair de uma operação. Que é um vermelhinho um pouco mais claro, tá? E é também um verdinho um pouco mais claro, que vocês vão perceber, não sei se na tela aqui, vocês vão conseguir ver isso com muita clareza, né? Mas aí vocês vão ter uma noção bem legal somada ao GTCCI máximo, também que ficou bem bacana, tá galera? Então agora, para aquela dúvida cruel da rapaziada, vamos colocar aqui em 8R e vamos colocar aqui no nosso bom e velho dólar. Vamos ver como é que funciona no dólar, né? E você vai perceber aqui, deixa eu tirar aqui essas marcações, que foram marcações que nós fizemos hoje, para poder dar sequência no nosso trade, certo? Vamos lá. E você percebe que quão espetacular é essa estratégia, né galera? Sinalzinho branco, mesma coisa, sinalzinho azul mandando sair. Eu estou para te falar que em termos de coloração gratuita, que eu já coloquei aqui, está entre a melhor que vocês já tiveram, tá? Então dá uma testada, no dólar está muito bom, no índice também está muito bom. Então assim, eu acho que só o que vocês estão vendo na tela aí, já dá para vocês imaginarem que é uma coloração top das galáxias e gratuita aqui no canal Burge é o Trader. Beleza rapaziada? Se gostou, sapeca o dedo no like aí galera, porque está muito bacana isso aqui, código fonte liberado, tudo lindo e maravilhoso aqui para vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.